A Delegacia de Polícia Civil em Rio Casca cumpriu mandados de busca e apreensão em Conselheiro Pena com o objetivo de investigar uma fraude praticada por um casal contra o sócio deles em uma empresa agropecuária. A vítima do golpe é um idoso de 75 anos, o Miguel Bras. Ô Miguel, fala-se de um golpe milionário do que se trata, hein? Olha só, Nico, golpe milionário mesmo. Para começo de conversa, digamos assim, o casal é daqui de Governador Valadares, viu? Mas vamos lá, após a representação da Polícia Civil, a Justiça determinou o bloqueio de 11 milhões de reais em bens deste casal, além do arresto de uma fazenda no estado do Maranhão. Este casal está sendo investigado por fraude. Ainda, segundo a Polícia Civil, as investigações apontaram que em 2019, o casal e a vítima, que hoje tem 75 anos, teriam feito uma sociedade, assinaram um contrato e adquiriram a fazenda no estado do Maranhão. E que a administração da propriedade seria conjunta, algo que não aconteceu. Então, em 2021, mediante fraude, o casal obteve, em nome da vítima, um certificado digital e teria alterado o contrato da fazenda. Ou seja, eles aí ficaram como detentores da maior parte da fazenda. Além disso, os investigados teriam feito três empréstimos, totalizando 17 milhões de reais. E, como garantia, ofereceram a fazenda no estado do Maranhão. As investigações ainda apontaram que, no ano passado, após a morte da esposa da vítima, o casal novamente teria alterado o contrato, retirando dos quadros a vítima. Ou seja, a vítima não passou a ter mais a propriedade ser detentora desta fazenda lá no estado do Maranhão. E que, além disso, os investigados teriam feito, para o nome deles, a transferência de 2.700 cabeças de gados que pertenciam à vítima. Por fim, a decisão judicial afastou o casal da administração da fazenda e voltou a vítima como gestora. Agora, as investigações continuam, Nico. É, e a gente vai acompanhar, aguardar de perto e esse embrólio, né, como diz o outro, né. Obrigado, Miguel, por sua informação. Que coisa, né.